Bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton feliz com desempenho na chuva, sabe que no seco será ultrapassado, e Mercedes otimista, parabeniza a pilotagem de Hamilton. Debaixo da forte chuva que caiu no circuito de Xangai, durante a última e decisiva parte da classificação, Lewis Hamilton até fechou a sessão em primeiro, mas a volta de Lando Norris que havia sido deletada, foi restaurada e garantiu ao piloto da McLaren a pole para corrida sprint do GP da China. Desta forma, Hamilton largará em segundo. Para a corrida curta, Lewis só acredita que a Mercedes terá condições de vencer, caso a chuva marque presença mais uma vez. As condições estavam bem complicadas. Sem muita aderência para todos, mas muito feliz. Assim que vi a chuva chegando, fiquei muito feliz porque, no seco, não somos rápidos o suficiente. Então, quando a chuva chegou, achei que teria uma oportunidade um pouco melhor e foi aí que tudo ganhou vida. Se for assim na sprint, então temos uma chance de estar em algum lugar no topo. Se o tempo estiver seco, naturalmente a Ferrari e a Red Bull aparecerão. Talvez consigamos segurar alguns dos outros, concluiu Hamilton à F1 TV. Já Totó Wolf estava mais otimista em relação às chances da Mercedes no sábado, mas advertiu que, devido à sessão única de treinos do formato sprint, havia poucos dados disponíveis. Devemos ter o ritmo no seco. Não acho que tenhamos o ritmo contra a Red Bull, mas acho que temos contra a McLaren. Dito isso, também não sabemos. Como não temos dados do TL1, pode ser que eles também sejam muito mais rápidos, ou o contrário. Conhecemos nosso carro, em termos de geração de aderência, disse Wolf. Para o dirigente, porém, o bom desempenho da equipe na sessão, é fruto do acerto no trato com o pneu e da pilotagem de Hamilton. É uma questão de preparar o pneu, e fizemos a coisa certa na saída final. Os pneus estavam no ponto certo, combinados com uma ótima pilotagem. Foi isso que fez o tempo, encerrou Wolf e a Sky Sports F1. Grande prêmio da China da Fórmula 1 2024, na madrugada de sábado. Corrida sprint meia-noite 30, e classificação para corridas 4 horas, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo.